Oi galera, olha só o que esses dinossauros estão olhando, eles estão olhando que os dinossauros novos estão fugindo da caixa, vamos tirar todos os dinossauros rápido antes que eles consigam escapar, então vamos lá pessoal, vamos começar com esse daqui, eita Tiranossauro Rex Teresinosauros Uau, olha só as marcas das patas deles Pentoceratops Acrocantossauro Muito legal, quem que vai ser o próximo? Antes que esses dinossauros consigam escapar, ai ai que medo Indominus Rex Pacifalossauro Pacifalossauro Eita Parasaurolofo Velociraptor Velociraptor E então pessoal, chegou o nosso grande momento, o momento de nós conhecermos os nossos novos amigos dinossauros, olha só pessoal, eles estão querendo fugir da caixa para cair nessa lama, vamos começar com esse, que dinossauro será esse, vocês já sabem gente? Então vamos tirar você daqui amigão Uau pessoal, olha só que legal esse dino Nossa, e ele está super ansioso para cair na lama Uau Vamos pegar mais um amigo dele Olha só esse aqui Pera ai pessoal, com uma mão só é difícil Uau gente, olha esse, que legal Já até se sujou Uau Uau, e vamos para o último dinossauro Esse aqui é muito assustador gente Deixa eu arrumar as patas dele primeiro Olha só esse daqui pessoal Olha só esse daqui pessoal Nossa, que legal Uau Ele é muito legal Ele é muito legal Ele abre a boca Uau Uau Vamos colocá-lo aqui Olha só gente, que legal Então vamos lavar eles para descobrir Então vamos lá Gente, esse daqui é o dilofossauro O dilofossauro Vem escrito aqui, eles são do jurassic world E vem escrito aqui na caixa Que dinossauro é esse E tem vários para nossa coleção Olha só Então esse é o dilofossauro Olha como que ele é bonito O dilofossauro A cauda dele se mexe E ele fecha aqui ó É uma crista Sei lá o que que é isso Muito legal, não é? Muito 10, não é pessoal? Agora vamos ver esse daqui Pessoal, esse daqui É o piroraptor Ele também é do jurassic world Muito legal, não é? Olha só como que ele é legal, gente Muito 10 Vamos para o próximo E esse grandão aqui pessoal Esse grandão aqui É o giganotossauro Olha só Olha só Ele é muito legal Porque ele também tem articulação na boca Olha só Muito legal Vamos lavar aqui o pé dele É o giganotossauro Muito legal, não é? Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o joinha E se inscrever no canal Até o próximo vídeo Fui! Tchau Tchau